GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Uh! Oh, Madison, Madison, sora de novo pra viver. O traseiro na janela tá verde na sacada, será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela, pra tirar a dúvida eu vou ligar. Pode ser ela, pode ser amiga dela, pra tirar a dúvida eu vou ligar. Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa. Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa. Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei. Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei. Vou ligar o som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro. E te espero, vou na casinha lá do fundo. O ligo som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro. E te espero, vou na casinha lá do fundo. O travesseiro na janela, tapete na sacada, será que é ela que está em casa? Pode ser ela, pode ser amiga dela, pra tirar a dúvida eu vou ligar. Pode ser ela, pode ser amiga dela, pra tirar a dúvida eu vou ligar. Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa. Alô amor, tá fazendo o que? Ela falou que está arrumando a casa. Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei. Tô indo aí, tô louco pra te ver, vi as coisas na janela, mas não vi eu sei. O ligo som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro. E te espero. Tô na casinha lá do fundo. O ligo som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro. E te espero. Tô na casinha lá do fundo. O ligo som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro. Tô na casinha lá do fundo. O ligo som bem alto, tranca o portão, eu vou pular o muro. E te espero. Tô na casinha lá do fundo. o ligo som bem alto. Pensei quase outra vez, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do pare não toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Isso é pra galera dançar, se apaixonar E, e, sara de novo Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva, tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que eu grave Enquanto o som do pare não toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do pare não toca, cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja É o pare não tocando, o dono do bar vendendo E as mulheres chegando, dançando, dançando Bora com Silva Bota galera pra dançar Sara de novo Música